E aí, caçadores! Tudo bem com vocês? Pra quem é novo aqui no canal, eu sou o Matheus e sou um caçador de tesouros. E hoje eu vim trazer pra vocês oito perguntas que me fazem sobre o hobby de detectorismo. Atenção, pessoal! Nesse vídeo eu revelei alguns dos meus segredos de caçador de tesouro, então fica até o final pra não perder nada. Bora lá! Quais as três coisas que eu mais encontro na praia com ou sem valor comercial? Bom, falando sobre o lixo, de longe a coisa que eu mais encontro são os lacres de latinha, pessoal. Um milhão deles! Chega a ser 80% dos objetos que eu recolho, porque o alumínio dura aí até 200 anos, pessoal. Então ele fica ali muito tempo e só um detectorista que consegue retirar isso. A segunda coisa são as tampinhas de garrafa. Elas são muito encontradas, elas dão um sinal bem variado, então a gente encontra muito delas aí na caçada. E o terceiro são os pedaços de alumínio. Aqueles papel alumínio de bala, chocolate, remédio, enfim. Mas falando de coisa boa, o que eu mais encontro são as alianças. Porque muitas pessoas, quando terminam, acabam jogando elas fora ali na praia. A segunda coisa que eu mais encontro são os brincos. O ruim é que na maioria das vezes só perdem um lado, aí eu só fico com uma parte, né? A terceira coisa são as moedas. Muitas moedas aí brasileiras, estrangeiras. Cada pacote desse aí é um país diferente. Então, né, vem pessoas de outros lugares e acabam perdendo moedas variadas na praia. E eu acabo encontrando. A segunda pergunta que eu vou responder é qual o objeto mais estranho que eu encontrei até hoje? Eu já encontrei muita coisa estranha. Mas de longe, a que mais me chamou atenção foi esse relicário. Que dentro desse papelzinho aí tem cabelo, pessoal. Provavelmente é alguma lembrança muito especial pra alguém. E essa peça já tá há quase dois anos comigo. Tentei reencontrar o dono, mas sem marcação dentro fica praticamente impossível identificar. Então, eu deixo aqui meu apelo pra tentar reencontrar o dono desse relicário. Ele foi encontrado pela praia de Cabeçudas, em Itajaí. Então, se souber de alguma coisa, comenta aqui embaixo, galera. Qual o lugar mais promissor pra encontrar objetos de valor? Bom, os melhores lugares, com certeza, vão ser lugares históricos. Como as praias, parques, principalmente em locais onde circulam ou circulavam bastante pessoas. Mas não tem como saber exatamente onde estão escondidas as coisas, né, pessoal? Então, todo lugar pode ser promissor. É importante a gente ter paciência e persistência na hora da nossa busca. Se você tem paciência e tá disposto a cavar, com certeza você vai encontrar muitos tesouros. De todos os objetos recolhidos até hoje, eu já paguei os valores dos meus detectores? Bom, pessoal, eu tenho um Manticore da Minelab, que é um detector bem profissional e de alta qualidade. Bom, pessoal, acredito que se eu vender tudo que eu já encontrei, eu consigo arrecadar esse valor detector, tá? Algumas peças de ouro, muitas peças de prata. Fora algumas coisas aqui que eu não vendi, como vários carrinhos. Eu tenho uma caixa aqui de óculos, muitos óculos aqui bons e demais que a gente consegue vender aí, tá? Mas que eu não vendi ainda. Algumas peças aí que eu não vendo. Mas só pelos metais pesados eu acho que eu já consegui aí pagar esse detector. Porém, eu comprei o outro detector, pessoal. Chegou essa semana, então eu tenho que caçar muito aí essa temporada pra poder compensar e pagar ele, né? Mas eu usei o meu cupom no site da Minelab, então eu tive um super desconto, né? Você já teve vergonha de praticar o detectorismo? Bom, pessoal, é bem estranho muitas vezes a gente tá ali na praia, né? Catando lixo que fica ali pelas praias. Mas eu não penso muito nisso. Eu foco no bem que isso me faz, né? Além de ser um hobby com possibilidades de ganhos, né? Eu tô ali na praia me divertindo com o meu detector. Além disso, né, a gente limpa as praias e ajuda a recuperar bens perdidos, né? Bens que as pessoas perderam e podemos aí recuperar com o detector de metais. Mas tem que lembrar aí, né, pessoal? Sempre tapar os buracos, tá? É até perigoso, principalmente nessa hora de maré baixa, porque tem muita gente passando. Então, cavou o buraco, tapa ele. Principalmente nessa área aqui que é mais seca. Essa área que bate as ondas, claro que ele fecha rapidinho. Mas essa área mais seca aqui, ó, tem que tampar. Fecha tudo, beleza? A única parte que a gente tem que cuidar é dessa dos buracos, né, pessoal? Sempre deixar a praia bem limpa. Até pra não se criar lei sobre o hobby proibindo aí a nossa diversão, né? Então a gente tem que cuidar. Fora isso, o hobby não tem pontos negativos, tá, pessoal? O hobby é incrível e faz muito bem aí pro meio ambiente. Quais as características que eu devo buscar na hora de comprar um detector de metais? Bom, pessoal, o que eu busco nos detectores é qualidade. Tanto de resistência do aparelho, quanto pra identificar os objetos. O que vai mudar de um detector pro outro, pessoal, é a capacidade de distinguir os objetos que estão enterrados com mais precisão. Além disso, é importante você poder contar com assistência técnica e uma boa garantia pro seu detector. Até porque os detectores são aparelhos de alto impacto, onde a gente monta e desmonta ele a todo momento. E você encontra tudo isso na loja da Minelab, pessoal, que é dona desses detectores aí top de linha que eu uso nas minhas caçadas. Entre no site deles que vai aparecer separado por categoria entre iniciante, intermediário e profissional. Dá uma olhadinha lá, vê o que se encaixa melhor com você e use o nosso cupom de desconto pra ter um desconto bem legal aí na tua compra, pessoal. Qual é o melhor mês ou estação do ano pra encontrar mais objetos? Com certeza nos momentos de maior movimento, geralmente durante a temporada de verão e feriados. Mas você não deve se prender muito a um momento específico. As marés mudam e o mar mexe a todo momento, trazendo possibilidade de encontrar os metais mais pesados que estavam mais fundo. Por exemplo, o ouro é um metal bem mais pesado. Então se ele for uma peça maior, ele afunda e o detector, dependendo da profundidade, acaba não conseguindo captar ele. Mas, em um certo momento, depois de muitas ondas, ressacas e as marés passando, ele pode voltar a reaparecer. Mas não tem como saber o momento certo. Então é importante a gente estar atento às marés e também às ressacas. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no nosso canal, pessoal. Se você tem mais alguma dúvida aí que não foi respondida nesse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários e vou fazer mais vídeos sobre dúvidas. Beleza, galera? Vamos à oitava e última pergunta, pessoal. Qual o achado de maior valor financeiro que eu já achei? Bom, pessoal, eu já encontrei até um motor de barco, tá? Mas que tava quebrado e nem conseguimos levar pra casa. Então vamos considerar objetos que possamos vender a um valor justo. Aí, ó... Agora deu 58, 60. Vamos ver. Ah, galera, olha isso! Meu Deus, cara, tá pesado, galera. Esse aí foi o meu maior achado de todos, pessoal. 8.4 gramas de ouro 18K. Na cotação atual tá quase 300 reais, então o total é de quase 2.500 reais só nessa aliança. Mas teve um dia que eu fui testar o meu manticore novo, que tinha recém-chegado. Olha só o que eu encontrei. Esse é o 11 aqui, nem por cima. Opa, saiu. Ai, galera, o anelzinho. Ai, pessoal, eu acho que é o gold, tá? Bom, pessoal, esse é o anel de ouro branco com diamante em cima. E ele é de uma marca bem famosa, aí, da Vivar. E na loja ele pode chegar a custar até 4.000 reais. Então aí foi o maior achado que eu já tive de todos, né, galera? Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, pessoal. E de se inscrever em nosso canal para os próximos vídeos. Até a próxima, caçadores! Tchau, caçadores!